A Pedra Rolou, Rolou, A Pedra Rolou Na Pedreira A Pedra Rolou, Rolou, A Pedra Rolou Na Pedreira Aí eu pedi meu paixão, Pedeu-se na casca Aí eu pedi meu paixão, Pedeu-se na casca Eu estou muito feliz, muito feliz e satisfeita Eu estou muito feliz, muito feliz e agradecido A sol e tá na noite, tá na noite, tá no fim A sol e tá na noite, tá no fim Vem chegando de um marzinho, é só tempo de soltar Vem chegando de um marzinho, é só tempo de soltar O brilho dos meus olhos, tá no fim do meu coração É no brilho dos meus olhos, tá no fim do meu coração A pedra rolou, rolou, a pedra rolou na pedreira A pedra rolou, rolou, a pedra rolou na pedreira Eu pedi meu pai, Chancur, a pedra rolou na pedra Eu pedi meu pai, Chancur, a pedra rolou na pedra rolou na pedra A pedra rolou na pedra A pedra rolou na pedra rolou na pedra